Raquel tem rinite alérgica, problema bastante comum nessa época do ano. Mas se já era chato antes, imagina agora, durante uma pandemia. Sempre que eu vou tossir ou espirrar, eu sempre evito. Então eu sempre paro antes, eu peço licença e saio, às vezes dá um pouco de falta de ar por isso. Do alto, parece até que a cidade está coberta de nuvens, que pode chover a qualquer momento. Mas na verdade tudo isso é fumaça, poeira e poluição. Que deixa o ar muito mais pesado e difícil de respirar. Em setembro, a temperatura máxima costuma se aproximar dos 40 graus. E a umidade do ar chega na casa dos 10%. Condições extremas que pioram ainda mais com a fumaça dos incêndios em vegetação. Como a que destruiu parte do Parque Altamiro de Moura Pacheco. O número de queimadas no Cerrado neste ano é o maior desde 2012. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por isso, mais pessoas devem sofrer com problemas respiratórios. Segundo a revista científica The Lancet, são 47 mil hospitalizações por ano. A médica pneumologista Renata Bittar faz o alerta. A gente também traz o alerta de tentar buscar condições para melhorar a qualidade do ar que a gente tem agora. Então a utilização, por exemplo, de umidificadores de ar no formato adequado, conforme a orientação do fabricante, aparelhos limpos, bem mantidos. A utilização de soro nas narinas também pode trazer uma umidade mais adequada das vias aéreas, ingerir bastante líquido, água, tentar utilizar até mesmo plantas dentro de casa que também trazem um pouco de umidade para esse ambiente. No Centro de Estética da Raquel tem água mineral, suco da fruta geladinho, umidificador, ventilador e ar-condicionado, que só é ligado quando está quente demais. As duas da tarde é um momento que a gente tem que ligar tudo, ar-condicionado, ventiladores, umidificador. E a gente sempre está cuidando para ficar melhor o ar, melhorar o ambiente para a cliente e para mim também, trabalhando. Porque ainda tem o secador, os produtos.